E aí pessoal, beleza? Estamos começando mais um vídeo aqui no Caos Embaixados Online Vem gravar com o Nano C2, está fixado nos comentários do vídeo E já garanta essa super camiseta aí, que o link também está na descrição E nos comentários fixado o vídeo, beleza? Então vamos lá pessoal, o Brasil passou aí para as oitavas E vamos comemorar agora com o super comboio de poste da seleção Olha só como essa poste está muito legal E vamos então em busca da poste do pessoal que está lá no poste de gaúcho Como será que está as postes dele? É esse que a gente vai ver agora, beleza? Então vamos seguindo para lá agora, moleque Deixa eu aqui ligar minha poste E vamos fazer um super rachão, super comboio até a favela, beleza? Então vamos seguindo, vamos embora Ó, já pegar aqui, acelerar tudo até o máximo Pera aí, opa Vamos lá, vamos lá, já voltamos então ao nosso cenário original Que a gente estava de viagem, por isso que eu fiquei aí dois dias sem fazer vídeo, beleza? Então vamos lá, estamos chegando aqui Opa, olha E aí pessoal, salve E aí beleza, salve Olha só como é que está a poste do pessoal, mano Ficou muito louco, hein Olha, deixa eu ligar aqui o pisca alerta E vamos ver como é que está a poste do pessoal E aí mano, olha só, essa poste é top, hein Olha só, mano Deixa eu abrir aqui o meu som aqui também Deixa aqui aberto Ó, essa aqui também aqui está muito legal, ó Bem top Essa aqui também, ó Esse aqui está muito louco, hein, mano Ó, tem esse aqui do VT também, ó Está bem legal Ó, do Gabriel também muito top E aqui também o do Pivete, ó Está bem top E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo de boa? Tudo tranquilo? Vocês viram, o Brasil passou, né, mano? É, o Brasil passou embora E aí, vamos lá na favela ligar o som? Vambora? Vamos lá no concorre? Pessoal, é do jeito que está aqui, beleza? Do jeito que está aqui sem passar por ninguém E vamos embora agora Sentindo favela, beleza? Vambora, vambora pessoal Vou ligar aqui o meu carro aqui Acabei de ligar Vou sair, vou começar Vou começar Vou andar bem devagar Para vocês já se enturmar E aí a gente já começa a andar, beleza? Olha só, o pessoal Todo mundo andando, moleque Pode vir mais, pode vir mais Pessoal, andando pelo menos aí Uns 20km por hora Eu acho que já está top Dá para a gente andar bem organizado Olha lá, pelo menos uns 12 Estão uns 12 Aqui uns 15 Olha o pessoal Tudo chegando Aí sim, moleque Vamos bagunçar a favela toda Lembrando que logo mesmo Já vai ser a atualização aí No online também, beleza? Então, fica aí sempre ligado Que a gente pode postar novidades Para vocês, beleza? Olha lá, o pessoal Todo mundo andando aqui Todo mundo andando junto Olha só, moleque Ah, é, ficou top, hein? Olha só, mano Todo mundo andando junto aqui No comboio Pessoal, pelo menos 20km por hora 22 Acho que já está mais do que o suficiente, ó Ficou bem top Vixe, estou vendo a polícia lá atrás, hein? Eita, será que os caras estão fazendo ronda lá, ó? Olha lá, vixe Os caras acabaram de passar, velho Você é doido, mano Ó, pessoal Vamos virar agora aqui à direita E depois à esquerda, beleza? Vamos à esquerda aí Olha só o pessoal virando, mano Que top, velho Ó E aí, vambora Vambora, mano Olha lá o pessoal Tudo encostando aqui, ó Então, beleza Pessoal, vamos para o morro 2 Fechou? Vamos para o morro 2 É melhor Vamos subindo aqui Ó, e o pessoal Todo mundo subindo Aí sim, mano Toma ar que não é Toma piscar lá Todo mundo, piscar lá Não, farol Todo mundo farol Farol alto, farol baixo Farol alto, farol baixo Aê, moleque Top, mano Vamos aqui, pessoal Vamos começar a se organizar aqui, ó Beleza? Aqui, aqui mesmo Aqui mesmo, ó Será que dá? Cabe todo mundo aí? Será, velho? Vamos para o galpão, pessoal Galpão, sentido galpão Vamos lá, vamos lá Aê, aê, moleque Boa Aê, manda o farol Farol, farol Todo mundo, todo mundo Aí, ó Olha que top, velho Aí sim Vamos esperar aqui o pessoal O pessoal todo andando ali Tudo junto Ó Então, beleza Pessoal, já chegando aqui no galpão Vamos lá Eu vou colocando aqui Vocês já vão colocando junto já, ó Beleza? Vamos colocando aqui, ó Deixa eu colocar aqui bem no cantão Para a gente Para acabar todo mundo Calma aí Opa Pega, deixa eu me organizar aqui Aê Beleza Vou aqui desligar E vamos aqui sair do carro Pessoal, pode encostar na parede aí Acho que fica melhor Pode encostar na parede Isso Aí o Gabriel chegando para o último É, Gabriel Coloca ali do lado ali do Do cá ali, ó Olha lá Vai colocar ali do lado do cá Então Beleza, pessoal Vamos ligar tudo conjugado Bora Pessoal, começa a dançar Que o som vai estralar agora Então, pessoal O Super Mega Cubo É aqui da seleção Então se liga só O Super Mega Cubo É aqui da seleção O Super Mega Cubo Eita, 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 eita Eita, eita, os caras ajudam, já correu, já correu, moleque Oi, senhor Vixe, 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 todo mundo no chão, todo mundo no chão, pessoal Todo mundo no chão Vixe, moleque, agora, moleque, vixe, molhou, velho Molhou, molhou Eita, todo mundo sentando, velho Oi, senhor Senta no chão Beleza, beleza, senhor Vixe, velho, e agora? Vixe, velho, e agora? Vixe, velho É, né, badernando aqui Não, senhor, nós estamos aqui, não, senhor, nós estamos fazendo nada, não, senhor Não, senhor, nós estamos arrumando os carros aqui, só, senhor Muito bonito pra cara de vocês, né Badaernando aqui, hein, senhor Ó, seguinte Eu e o Sargento Davi aqui vão prender vocês e pronto Não, senhor, vai prender nós não, senhor Prende nós não, senhor Por favor, senhor, por favor, senhor Prende nós não Vão prender seus carros também Não, senhor Não, senhor, não, senhor Está revistando os carros ali agora, moleque, hein, pessoal Nossas pós já era mesmo, senhor Já era, vou até chamar alguém, senhor Não, senhor, faz com nós, não, senhor Faz com nós, não, senhor Vixe, agora, moleque Esquema é da fuga Esquema é da fuga? Mano, vou contar até três Um, dois, três Vai, pessoal, corre, corre Corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Ai, ai, meu Deus Vai, 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 vai Bora, bora Vixe, não, pode não Então vai, corre, 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 corre Vamo, moleque, bora, moleque Xã, meu Deus Corre, 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 corre Corre, 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 todo mundo Corre, corre, todo mundo Vixe, moleque Ó, de ré, mano Bora, 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 bora Vai, 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 vai Bora, bora, bora Cadê, 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 vixe, mano Vou voltar, vou voltar, vou voltar Vou voltar Oh Olê Vixe, bati, vixe, bati O cara de frente aqui, ó Eita, eita A viatura vindo, a viatura vindo, moleque Opa Oh Vixe, mano, não deu, velho Vixe, os caras bateu aqui, moleque Acelera, velho, acelera Vixe, mano Outro bateu na outra porta ali, velho Cê é doido, mano Corre, véi, corre, véi, corre Vixe, o outro chama já no cabelo de pau Bora, 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 bora Corre, corre, véi, corre, véi Corre, véi, corre, véi Vai, Porsche, vai, Porsche, vai, Porsche Vai, Porsche, vai, Porsche Vai todo mundo por aí Ai, meu Deus Vixe, mano Eu tô perdendo o controle do meu carro Bora, 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 vem Bora, velho, acelera, velho Acelera, mano Que os caras tá vindo aí, ó Volta, 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 volta Bora, bora, volta, bora Vixe, as viaturas, as viaturas Olê Vixe, passou direto, moleque Vamos correr, vamos correr Bora, bora, bora Fecha a capota, fecha a capota Vambora, 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 moleque Vixe, não consegui fechar tudo Não, 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 senhor Vixe, corre Corre, moleque Corre, moleque Nossa, velho Outro bateu ali Cê é doido, véi Corre, mano Corre, véi Corre, véi Olê Ah, não, não, senhor Vixe, mano O senhor vai bater Vai pegar Corre Corre, moleque Corre, moleque Corre, mano Corre, que as viaturas tá vindo, véi Vixe, mano Um bom rolê aqui Da Copa do Mundo Boi, ô, moleque Nossa, mano E aí, cadê Cê é que as viaturas Vai vir, moleque Vamos tentar isso aí Agora Ó, vamos ver Pai, enche de frente Com a viatura, véi Ah, não Olha lá, atrás da viatura Será que ela vai querer vir? Olha lá, ó Olê Ixi, ixi, ixi Vixe, bateu Eita Quase Bora Corre Eita, vamos ver a viatura A viatura ali A viatura ali A viatura ali, ó Olha Levou por aí não, hein Eita, eita Eita, bateu Eita, quase Não, não, não Capotei Ai, meu Deus Existe agora Não, 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 não Perdi não Perdi não Perdi não Eita Vou perder Não, não, não Parou não Vou parar não Vou parar não Vou parar não Se quiser me pegar Se quiser me pegar Se quiser me pegar Ó Chamei na seta E aí Eita Mano, isso Chantou muito bração, véi Cê é doido, mano Vamos lá, vamos lá Vamos tentar dar fuga aqui, véi Vamos tentar que eu tô sendo preso toda... Eita Capotei Eita Capotei Nossa Bati Eita Bati Eita Me rende, senhor Me rende, senhor Me rende, senhor Me rende, me rende Me rende, me rende Me rende, senhor Me rende, senhor Vixe, agora, véi Trouxe, desce o carro Vou descer, vou descer, senhor Vou descer, senhor Me rende, me rende Me rende, senhor Me rende, senhor Me rende, senhor Ah, senhor Fui tentar, né, senhor Fui tentar Acontecer um acidente aí, senhor Vixe, senhor Não deu, não deu, véi Não deu Teve prejuízo, rapaz É, senhor Só tive só prejuízo, senhor Não tive nem o que fazer Ixi, já era Já chegou no outro aqui, ó Perdeu, cidadão, perdeu Ixi, foi pego também Eita, véi Ixi, pegou mais um Eita Olha lá, já veio pra perto aqui, ó Aí, cidadão Ah, já era, véi E agora, mano Em pleno 2022 Ano da Copa do Mundo É, se eu fazer o que, né, seu Se for a Copa do Mundo, né, seu, mas não deu certo não, seu Infelizmente E aí, seu, você vai fazer o que com nós agora? Com nós dois aqui? Agora nós vamos levar vocês pra delegacia Beleza, seu, beleza, seu E o cada um vai num carro, seu, cada um vai num carro? Isso, cada um vai num carro Beleza, beleza, seu, beleza Vamos aqui agora, aqui, ó Ixi, já era, pessoal Não deu pra mim e nem pro pivete, moleque A gente, então, foi pego aí, beleza Então é isso aí, pessoal Vou ficando por aqui, um forte, valeu Tamo junto, é nóis Não se esqueça aí A nossa camisa do canal O link está aí da loja Aí na descrição Com os comentários fixados, beleza Então já a garganta sua Valeu, pessoal Tamo junto, é nóis